Por favor, já deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Muito obrigado! Espelho da Vida, Julia termina com Danilo, canalha. Nos próximos capítulos de Espelho da Vida, após descobrir que Gracie, Patrícia Travassos, sonhou com o portal que existe no espelho do casarão de Julia, Cris, Vitória Estrada, ficará desconfiada que Isabel, Aline Moraes, também esteja curiosa sobre a situação. A morena irá novamente até a casa e conversará com a guardiã, Susana Faini, que falará para a jovem voltar ao passado caso queira saber sobre a vida dela. A protagonista aceitará a proposta e retornará, tendo logo um encontro com Danilo, Rafael Cardoso. Por estar desconfiada que o pintor atraiu e possui uma família que mantém escondida, a morena terá uma briga com o amado. Eu não queria te ver nunca mais. Você não me ama, você não presta, Danilo, me enganou é um canalha. Detonará Julia, terminando o relacionamento.